Vem chegando uma nova estação. E com ela, um novo jeito de levar a vida. Se jogue nas tendências, cores e estampas da moda Paraíba. A nova coleção Primavera Verão está cheia de novidades para criar looks atuais do seu jeito. Desfile pela nova estação com todo estilo. Coleção Primavera Verão Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Tchau.